Oi gente bonita, adivinha que eu acabei de receber um tarô, é claro, e eu vou abrir aqui com vocês. Que tarô é esse? É um Rider Waite, um Rider Waite Smith, e mais um, né, que eu tenho alguns weights, e esse aqui eu comprei especialmente porque os meus alunos, o pessoal que tá começando no tarô, sempre tá perguntando uma dica aí de um tarô pra começar, qual que é o primeiro que eu compro, e eu sempre digo pra começarem pelo Rider Waite, porque ele facilita o estudo em função de ser ilustrado, né, os arcanos menores serem ilustrados, e também por ele ser muito popular, tem muito, muito material disponível na internet, tem livros, tem muita referência de material que a gente vai poder usar. Então, eu sempre digo pros meus alunos que esse é um dos tarôs pra começar, né, então eu tô abrindo ele aqui junto com vocês, porque esse deck é da editora Arta, e ele é um deck bem barato, sabe? É um Rider Waite Smith, é um deck baratinho, um dos mais baratos que a gente encontra no mercado, então eu queria ver a qualidade pra ver se ele é uma boa opção pra indicar pra vocês. Bom, tirei ele aqui da caixinha, e aí vem um folhetinho também, aqui na caixa, ó, que vem, deixa eu ver o que tem nesse folhetinho, ó, uma folha dobrada, na verdade, aqui tem uma relação das cartas, um resuminho do significado dos arcanos maiores, vamos ver se tem, olha, tem até um exemplo de tiragem aqui, parece ser a Crucelta, e também tem, olha, resuminho do que é cada naipe, um esqueminha de jogo, então tem um folhetinho com todos, olha, todos os significados, bem resumidinho, né? Por exemplo, vou pegar uma carta difícil aqui pra ver o que é que eles falam, por exemplo, o diabo, cadê ele? O 15, aqui. A natureza animal, força, veemência, esforços extraordinários, inteligência, tentações, sedução, destino ou karma, violência, dinheiro, dominação, submissão, momento parado e trancado. Vocês veem que são praticamente palavras-chave, né? Mas é uma colinha interessante. Enfim, vamos olhar a qualidade das cartinhas e da impressão e disso tudo, pra gente realmente ver se é um bom tarô pra quem tá começando, por conta do preço ser muito bom. Olha só, o tamanho é excelente, porque é o tamanho que dá pra você pegar na mão pra embaralhar, confortavelmente, mas ele tem um tamanho bom pra colocar na mesa e mostrar, né? Pra você visualizar e mostrar ali pro seu consulente. Então, nesse requisito já está aprovado. Agora vamos olhar, então, a impressão. Olha só, como eu já falei, o tamanho é bem bom, né? Sim, dá pra você segurar confortavelmente. A impressão me parece um pouco falha, mas eu tenho a sensação que é levando em consideração o original, porque ele era assim mesmo, tá? Quando ele foi impresso pela primeira vez. O verso também é um verso bonito, que permite que você faça a sua tiragem de carta invertida, se você usa isso, que ele não dá dica, né? Se tá invertido ou não. O papel é bom, viu? Um bom papel, pro preço que ele é, excelente. A gramatura do papel é muito boa. E tem aqui, ó, um verniz, né? Tem uma plastificação que parece ser muito eficiente. Então, vamos dar uma olhadinha carta a carta, né? Começamos com o mago. Eu não deixei o louco dentro da caixa, não. Não deixei. Um louco deve estar ali no 22. A sacerdotisa. Bem azul, né, gente? A imperatriz. Uma outra coisa que eu notei é que, mesmo sendo uma edição nacional, os nomes das cartas estão em inglês. Isso é problema? Não é, gente. Porque a carta fala por si só, né? Olha como é bem saturada a cor aqui dos enamorados, né? Que aqui é The Lovers. O carro. Eu realmente não sinto problema nenhum em ter os nomes em inglês, porque as imagens já se identificam, né? Já falam por si só. A Roda da Fortuna. Olha. É bem clássico mesmo, tá? Teria que pegar um original pra ver. Olha, isso aqui eu já não gosto. Essa parte azul toda aqui no fundo, né? Até onde eu sei, realmente, isso aqui é tudo colorido como uma paisagem. As asas da temperança também estão bem... Uma cor bem saturada, né? Olha aí o diabo. A torre. A estrela. A lua. Olha, é um tarô que cumpre a sua função. Pra quem está começando, pra quem quer começando seus estudos, e não quer, assim, investir muito o mundo, olha o louco aí, que eu falei que ele devia estar lá no 22. Aqui está ele, né? Aí nós começamos com os reis. Aí nós começamos com os reis, o rei de copas, a rainha de copas, estão bem bonitos esses dois. O cavaleiro e o cavaleiro e o págino com o seu peixinho, né? Adoro esse peixinho na taça. As de copas. Eu sinto que em relação ao original algumas dessas cores estão estranhas, tá? Mas nada que vá fazer a interpretação ser prejudicada, ou covar dificultar, que você aprenda. Tá tudo muito em ordem aqui nesse baralho, o material é muito bom, o preço é bom pra quem tá começando, pra quem quer um baralho pra estudar, né? Porque não tá investindo, assim, pesado. E olha só, os arcanos menores, essa é a grande vantagem, esse é o grande trunfo. Se der que dá pra dizer isso, porque trunfo também é uma forma de chamar as cartas, né, dos arcanos maiores. Olha que linda a rainha de ouro, sempre fica encantada com a rainha de ouros. Então, é que são justamente os arcanos numerados, de asa 10, que são ilustrados. As de ouros, dois de ouros. Então, isso facilita bastante o aprendizado, né? E a partir do Rider Waite, muitos outros baralhos foram surgindo, foram sendo criados. Então, a gente vai ter muitos desses baralhos que a gente usa hoje, temáticos. Tarô das fadas, tarô das bruxas, tarô de animais, tarô da floresta encantada, não sei mais o quê. Grande maioria deles vem beber nessa fonte do Rider Waite, assim como o Rider Waite bebeu na fonte do de Marcella. E também, em várias outras simbologias que ele estudava, né? O Eduardo Waite, Arthur Eduardo Waite e a Pamela Coleman Smith, que são os criadores desse baralho. Faziam parte de uma ordem hermética, a Golden Dawn, que estudava tudo que se referia a misticismo, magia, esoterismo, no século XVIII para XIX, tá? Fim do século XVIII para XIX, a primeira versão desse baralho surgiu em 1909, com a parceria desses dois estudiosos, né? Da Pamela e do Edward Waite. Então, ele, com os arcanos menores ilustrados, se popularizou muito. E todos os outros decks que a gente tem hoje, esses temáticos, muitos deles foram se inspirar aqui. Então, quando você estuda o Waite, você está estudando uma base, você vai ter uma base para interpretar muitos outros decks. É isso, gente. É um baralho bem prático, honesto. Realmente, o traço se mantém muito original ali no Waite. No desenho da Pamela Smith. As cores, eu acho que pega um pouquinho. Em algumas cartas, eu senti falta de uma tonalidade ou outra. Mas, em relação ao material, à impressão, tudo é bem legal. E, realmente, é um tarô que eu indicaria para quem está começando seus estudos, principalmente por investimento ser baixo. Eu acho que, de todos hoje no mercado, este é o mais barato. Ele não acompanha livro, né? Mas, você tem muito material disponível sobre o Rider Waite aí de graça na internet. Então, é isso. É uma pequena dica aqui para vocês que querem estudar o tarô. Esse deck. Vou botar o link dele aqui na descrição também, para facilitar que você adquira. E, um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.